Vamos lá, você normalmente, todo mundo vai ter, quem tem um cachorro só, um controle, um receptor, tá? Por alguma razão, pode ser que você tenha um problema com o receptor, pode ser que você tenha um problema com o transmissor e você tenha que trocar uma das peças. E como fazer isso, tá? A primeira coisa é ter certeza que as duas peças estão desligadas. Então, tá vendo? Esse aqui tá ligado. Eu vou desligar. Desliguem seus receptores. Desligado, tá? Agora que tá desligado, eu vou ligar o meu controle. Então, aperta o meu botão atrás, vou ligar, tá? Tenham certeza de que o dial está no zero, tá? E a configuração é a configuração resetada, que é essa daqui, tá? Caso o seu controle não esteja assim, resete o seu controle. Como resetar seu controle? Você vai apertar o botão preto, o vermelho, segurar, o preto segurar e o T e segurar. Então, é mais ou menos assim. Vamos lá. Você vai ver essa sequência de números. E esse bip, agora seu controle... Bom, na verdade ele ficou só no M, então eu tô que fazer de novo. Vamos lá. Um, dois, três. Agora sim, tá? Ele tá resetado. Porque eu tenho um D, a letra M e a letra C, então agora eu sei que o meu controle tá devidamente resetado. Agora, com o meu receptor desligado, tá? Eu vou encostar pontinho com pontinho, proximidade pontinho com pontinho, até essa luz começar a piscar. Então, não é só o toquinho de encostar rápido pra ele acender, não. Eu vou manter até essa luz piscar. E assim que essa luz piscar, eu vou parear aqui. Como esse equipamento vai ser pra um cachorro só, eu vou apertar o botão preto, segurar, apertar o vermelho. E aí a gente vai ouvir um bipzinho, e vocês vão ver que tá pareado. Então, vamos lá. Proximidade com proximidade, segura até piscar. Piscou. Preto, segura, vermelho. Pronto. Agora vamos testar. Sobe o nível, testa. Então, aqui eu tenho momentâneo, aqui eu tenho contínuo, tá? Momentâneo, contínuo. Se eu quiser trocar a minha configuração e trabalhar só no contínuo, Basta eu fazer essa alteração com esse botão aqui de trás, tá? Então, vou fazer aqui pra vocês verem. De novo, volto o dial pro zero. Aperto e seguro, ó. Ficou só momentâneo. Aperto e seguro. Ficou só contínuo, beleza? Então, agora eu testo de novo aqui, ó. Tá contínuo, tá? Então, meu botão preto, primeiro, contínuo. O segundo é o meu boost, tá? Então, eu tenho um contínuo boost, tá? Ah, eu quero trocar de novo aqui pra... De vibração pra tom, porque de fábrica, ó. Isso aqui tá vibrando. Como é que eu troco isso de novo? Lembrando aqui atrás, ó. Esse botão aqui é o liga-desliga com o T da lateral, tá? De novo, dá no zero. Letra A, acendeu. Então, agora aqui, ó. Minha lateral tá no tom, tá? E é isso, tá, gente? Essa é a configuração que eu uso. Além de parear, tem gente que prefere usar momentâneo, contínuo. Eu uso só o contínuo. Eu troco a vibração pro tom. E é mais ou menos essa a configuração que você tem que fazer, tá? Simples, rápido e fácil. Beijo, gente.